Olá, Infotiu 3! Tudo bem com vocês? Desejo que sim! Estamos aqui para mais uma aulinha. Espero que estejam todos bem. Tá? Batia Socorro está tudo bem, graças a Deus. Vamos começar a nossa aulinha falando com o Papai do Céu. Chama todo mundo, junta a mãozinha e vamos começar. Meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe os nossos professores, os nossos bonequinhas e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria vem. A tristeza vai. Show! Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bem pra você e pra mim também. Amém! E hoje é... Quem? Escuta aí! Quinta-feira, quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira. Como eu sou vagabala, eu gosto é de estudar. Ah-ha! Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira. Tentei, tô feliz e tentei. Quinta-feira, quinta-feira. tem, quando um se vai, logo o outro vem, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, são os dias e a semana, tem, muito bem, e nesse dia de quinta-feira, o tempo está ensolarado, fora, mas o solzinho da tia não vem hoje, está lá fora, tudo quente, será se ele vai aparecer? Está lá o nosso solzinho quente, quente, muito bem, vamos hidratar, certo? E nessa semana, estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre os sentimentos, sentimentos do nosso coração, e a tia tem mais uma historinha, a tia contou a historinha ontem do monstrinho das cores, eu sei que você assistiu a historinha e fez a atividade, não foi assim? Isso, a tia tem uma outra historinha hoje, que também tem que falar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos, está bem? Vamos começar? Vai começar a historinha? Vamos cantar o músiquinho? Chegou a hora da historinha, vamos ouvir A historinha de hoje, vai falar sobre a ilha dos sentimentos, a ilha? A ilha sim, um lugar que fica cercado por água por águas, e lá viviam muitos sentimentos, vários sentimentos, e souberam uma notícia muito triste, que ficaram assustados por todos aqueles sentimentos, que a ilha ia afundar, meu Deus! Deus! Então, todos aqueles sentimentos começaram a pegar os seus parquinhos e navegar para bem distante daquela ilha. Foi! Sabe quem? Quantos sentimentos saíram? Todos aqueles sentimentos saíram navegando? O que será que aconteceu? Ah, lá estava também o amor. E o amor, ele sabe o que ele disse? Não, eu não vou, não vou não, eu vou nesse lugar, eu vou ficar aqui, eu não quero ir, eu gosto muito desse lugar, tá? Só que de repente, começou o que todos tinham falado. A ilha começou a afundar e foi, e foi afundando. E quando o amor ficou, se assustou assim, por conta daquilo que estava acontecendo, foi afundando, foi afundando. E aí, ele ficou desesperado, quando de repente, ia passando a alegria, tudo feliz, tira, 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 tira. Tira, 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 tira ele te repite. E lá vem a riqueza, navegando, navegando. E o amor diz, ei, riqueza, riqueza, me ajude, me leve com você a riqueza. Amor, o meu barco já está cheio de riqueza, muito ouro. Não vai caber você, eu posso afundar. Não, já vou ir. Tchau, amor, não posso demorar. Ih, foi a riqueza para bem longe. Ih, e o amor ficou. E agora, o que será que vai acontecer? De repente, passou a tristeza, a tristeza navegando tão triste. E o amor disse, ei, ei, princesa, me leve, leve junto com você. E a tristeza chorando. Ah, eu estou muito triste. Eu não posso levar. Fique aí. Quem sabe alguém me ajude. Eu estou muito triste. E aí, a tristeza navegou, navegou para bem longe. E o amor continuou bem. Nossa, e agora? de repente, passou um barquinho. Foi passando um barquinho ali, bem devagarzinho. E disse, shhh, ei, ei, você, vem, entre no meu barco. Vamos, eu vou lhe ajudar. E assim, o barquinho levou o amor lá para o outro lado. E deixou ele lá. E foi embora, navegando para terras distantes. O amor olhou para o outro. E viu a sabedoria. E disse, quem é aquele? Cadê aquele barco que me trouxe? Ele era um velho. Eu não o conheci. No meu tempo, eu sabia o nome dele. E a sabedoria, muito sabe, disse, ele é o tempo. Foi ele que me trouxe. E o amor ficou, pensou, pensou. Então, a sabedoria disse, olha amor, só o tempo é capaz de entender o amor. Certo? Você é o mais importante. E assim, o amor ficou muito agradecido pelo tempo. E a nossa historinha chegou ao fim, entendendo que o amor é o sentimento mais importante das nossas vidas. E com o tempo, vai passando e vai nos ajudando a amar a todos. E guardar muito amor no coração. Muito bem. E você? Continua amando muito a sua família e a todos? Espero que sim. Nosso amor é para a vida inteira. É para todos, para espalharmos amor, né? Para espalharmos amor por todos os cantos por onde vamos. Certo? Muito bem. E a tia tem uma atividade bem interessante para você. Sabe o que é dobradura? A tia vai enviar para você uma atividade bem legal. É, para você fazer dobraduras de barquinho. Seus coleguinhas na salinha já fizeram. Eles amaram. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bem, realiza a atividade que a gente vai passar e me reivindem, tá certo? Um beijo no coração com muito amor.